A música marca a presença no Festival Mimo em Olinda. Hoje o pátio da Igreja do Carmo será palco de várias apresentações. Os concertos do Festival Mimo começaram ontem e a principal da noite foi o pianista Nelson Freire. Ele se apresentou na Igreja da Sé para uma plateia emocionada. O Festival Mimo tem várias outras atrações até domingo, quando termina com os shows de Jardim Macalé e também de Gilberto Gil. Jardim Macalé